Todo mundo já entendeu rápido, né, Gabi? Mas é um outro momento, assim, acho que esse momento desse Grammy, desse reconhecimento da música do Pará, e essa música que é feita na periferia, que tem a mesma história do funk, o Tecnobrega, que começou marginalizado, que hoje tá sendo aceito, abraçado, amado, sendo gravado por Pablo. E que você veio defendendo punhas e dentes. Sim, sim, agora as pessoas entendem esse movimento. E mamãe está... A estrada que eu capinei agora estou, ó, desfilando. E belíssima, e sempre entregando tudo nos lookinhos, né? Eu disse, ah, 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 se joga no vulcão. Quero ouvir? Ah, 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 se joga no vulcão. Oi! Hoje eu já vou começar esse programa agarrado aqui na minha convidada, porque, Brasil, esqueça tudo, Brasil, hoje eu tô recebendo essa mulher aqui nesse programa, que eu sou fã há muitos anos, tô muito feliz de te receber hoje. Muito bem, amo. Falei de você hoje na minha análise. Hum, gente, virei o tema da análise. A gente, ó, mergulhando nas camadas do artista querendo se compreender, vai na dela que é sucesso. Então, colininho. Gabi Amara, amou. Gabi Amara, não se joga no vulcão, Brasil. Ui! Meu rabo, gente, tô com o rabinho. Comecei fofinho, mas aqui não tem fofura certa, meu amor. Tá vindo pronta. E aqui é o seguinte, eu vou fazer perguntinhas. Vem forte que eu sou do norte. Então o objetivo é responder sem sabonetar, porque se não convencer, vai subindo e eu te jogo no vulcão e no final tu paga uma prenda. Ai, meu Deus. Preparada? Pronta. Hoje vai ser papum. Tá. Um presente bem esquisito que você já recebeu de um fã. Um plugue anal. Chiquíssimo. É esse tipo de fã que eu quero, Brasil. Mas eu gostei, viu? Chiquíssimo. Um famoso porque você já foi apaixonadinha na adolescência. Muito crush por Leonardo Vieira, que fazia a novela Renascer, a primeira versão de Renascer. Tá solteira? Eu gosto de convidada assim. E ela mesmo se joga no vulcão. Uma música que você descobriu há pouco tempo e não sai da sua cabeça. Ai, meu Deus. Naughty Girl. Chique. Se naughty. Você é muito assim de... Tô ligadinha. Tá sempre buscando coisas novas e tal? Eu sempre fui, é natural, porque a gente que trabalha com música, com arte, a gente tem que se abastecer das coisas novas. E tem aquela frase, né, da música de Belchior, que fala que o novo sempre vem. E eu já fui o novo, agora eu sou a pessoa que está em busca do novo e que quer acolher o novo pra abraçar o novo. Você já foi a busca e hoje você é a referência. Ah, é? É ela, Brasil! Rola uma palinha aí pra gente dessa música que tu... Que eu falei aqui? É? Tô pensando na parte do novo sempre vem. O novo sempre vem. O da menina que cê recomendou. Se naixa, nasty girl, nasty girl. Se naixa, nasty, nasty, nasty girl. Ela, Brasil! Tô querendo cantar. Faz tempo eu vi você na rua. Que você entregue qualquer energia. Se precisar que cê dança, se precisar botar pra dançar. A gente faz, amiga. A gente faz tudo. É muito bom te reencontrar aqui nesse momento, que cê tá assim no auge do auge. Sempre teve no auge. Eu tô muito... Surgiu do dia 1. Sim. Todo mundo já entendeu rápido, né, Gabi? Mas não é um outro momento, assim. Acho que esse momento desse Grammy, desse reconhecimento da música do Pará. E essa música que é feita na periferia, que é a mesma história do funk, do Tecnobrega, que começou marginalizado, que hoje tá sendo aceito, abraçado, amado, sendo gravado por Pablo. E defendendo punhas e dentes. Sim, sim. Agora as pessoas entendem esse movimento. E mamãe está... A estrada que eu capinei, agora estou, ó, enfilando. E belíssima, e sempre entregando tudo nos lookinhos, né, meu amor? Eu recomendo o meu status e minha maquiadora Camila Anaki. Beijo. Você sempre gostou desse kikiki? Eu sempre. Antes mesmo de começar a fazer show? Eu era criança. Já pensava nos lookinhos. E eu, igual a Rihanna, já tinha meu caderno de desenho de lookinhos que eu queria fazer. Sonhei muito tempo em ter uma marca de roupa, marca de biquíni, trabalhar com moda. e entendi que a moda pode fazer parte do meu trabalho, da minha vida, da minha música, da minha carreira. E ela está sempre aqui, gente, comigo. Uma música que você não aguenta mais ouvir. Não pode ser sua. Ai, meu Deus, eu não aguento mais ouvir. Ai, meu Deus do céu. Uma música que eu não aguento mais ouvir. Tempo na tela, produção. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Me ajuda, Brasil. Ui. Eu acho que eu não aguento mais ouvir. Eu não vou conseguir falar a música de ninguém, gente, eu amo tanto a música. Eu amo tanto a música. Ai, meu Deus. Porque tu gosta, né, de ouvir a música. Ai, eu gosto. Sabe qual é esse momento? Esse momento que eu distrai nossos convidados para se aproximar do nosso momento mais gostosinho, que é o 5, 4, 3, 2, 1. O que vai acontecer, gente? Come on, come on, come on. Vitinho, vou chamar de Vitinho esse personagem. Ele vai dissipar sempre o nosso Vitinho do vulcão. Vitinho do vulcão. É aqui no 5... Não, é o terceiro aqui. Ah, mentira. Eu subi mais um. Ah, você subiu daqui para cá, agora subiu mais um. Você não respondeu? Ui. Tá bom. Um hábito que você gostaria de mudar, mas é difícil. Ai. Muitos hábitos que eu gostaria de mudar. Mas um que é muito difícil é criar ali uma rotina, sabe? De musculação. Virar Graciana e Barbosa, assim, é difícil. Sim, alimentação, essas coisas. Alimentação até que eu consigo, mas academia mesmo é algo que eu estou trabalhando. Ai, meu Deus. Já chorou por um feio? Ai, amigo, já! Conta para a gente essa história. Já, inclusive eu escrevi até uma música. Ai, meu Deus, ela escreveu uma música por um feio. Eu escrevi, gente, mas olha, eu não era adolescente, estava ali no início dos meus 22 anos, e eu sofri muito por um feio. E escrevi uma música... Qual a música? Mas falava bem dele, mas depois eu... A música é bonita, só ele que é feio. A música fala bem, ele é feio, mas a música fala bem dos feios, que é assim, ó. Me cansei de só comer o pão Que o diabo amassou na mão dos bonitões Decidi dar chance para um feinho Que há um montão de tempo só dá bola pra mim Ele é feio, sim, o que é que tem? Ele também tem coração Ele pode ser feio, ele pode ser feio Mas dá conta do recado e as outras não ficam de olho Chiquíssima! O que você fez, eu me lembravia! Uma mulher sempre à frente do seu tempo, sempre ligada a tudo, Então eu vou mandar um beijo para o... Beijo! Um beijo! E aí, produção? Não, não tava parte da pergunta, eu falei do... Já falei, não vou... Não me bota pra subir, mas não tem grava! Uma música que você gostaria de ter sido a primeira a gravar? Eu sou muito fã de Marília Mendonça Chique! E quando eu ouvi ela cantando Rei e fiel Eu quero ver você morar no hotel Eu falei, gente, a prima da Is My Love É Como eu queria ter gravado essa música! É o auge da sofrência! É, é o auge da sofrência! Ia ficar demais! Is My Love é a mãe da sofrência, né? Que depois do Is My Love veio a sofrência! E essa música infiel é maravilhosa! Eu amo a Marília, eu amo muito essa música! Eu queria ter gravado ela, queria ter sido a primeira! Gabi, me conta um babado aqui, bem forte, quando você joga no vulcão, você é monogâmica? Pois é! Eu nem sei se eu consigo responder! Já foi um dia, tá pensando... Já fui um dia, já fui um dia! Já fui um dia e acho que sou mais monogâmica do que que eu não tenho a outra experiência! Ah, tá! Mas... Fui monogâmica, nunca... Há uma possibilidade! A gente tá aberto ao novo, né? A vida é uma aventura! A aberta ao novo! E a gente tá aqui pra se jogar! Tá aqui pra se jogar! Tu tem algum apelidinho secreto que só os mais íntimos saibem? Tenho! Conta aqui no Se Jogando Vulcão pro Brasil! O que é muito íntimo meu me chama de onça! E é uma onça? O que que a gente tem que fazer pra despertar essa onça? Ai, mas essas perguntas tão ficando muito... Ai, meu Deus! Ai, o que desperta onça em você? Essa onça, ela gosta de ser tratada com amor, com carinho, ser mimada, tratada igual uma rainha... Ai, ela vem... Uma famosa que você beijaria? Você beija meninas? Ainda não beijei meninas! Tem alguma que mexe com ti? Mais! Uma famosa! É... Cara, eu não sei o nome dela! Mas a galera vai saber quem é! E, eu juro, essa semana eu vi um... Reels, alguma coisa dela na internet e eu falei... Acho que eu tô querendo beijar essa pessoa! E ela é a protagonista da Casa do Dragão! Protagonista da série... Não sabe o nome não, né? Mas é brasileira? Não, ela é gringona, inglesa, eu acho, escocesa bem... E ela faz a... Ramera! Ai, meu Deus! O que você fez no dia dos namorados? Vamos dar uma subidinha de integral! Ah, vazio! Eu posso dizer que... Ela tá aguardando... Vamos subir! Vamos subir! É porque ia perguntar com quem! Você ia ter que subir de qualquer jeito! Não tá querendo falar muito sobre esse assunto, né? Conta uma fofoca quente que você ouviu num bastidor pra gente! Fofoca quente? Fofoca quente! Ai, gente! Eu juro que eu sou fofoqueira! Pera! Tempo na tela! Produção! Eu sou leal aos meus amiglers! Meus amiglers! Ah, eu vou contar uma fofoca... Que o meu amigo Johnny Hooker... Chique! Vai lançar um feat... Eu não posso dizer com quem... Mas vocês vão morrer! Porque... Vem cá! Ele contou pra mim em primeira mão! Ela vai subir do mesmo jeito que fofoca pela metade! Ai, mentira! Não! Não é fofoca, Brasil! Mentira! Não tá justo isso! Finga Fogo no Lar! Tempo na tela! Tô aceitando já, gente! Tô aceitando! Gabi, me conta tudo! Luz acesa ou apagada? Apagada! Aí, pelada ou com roupinhas? Sempre sem roupa! Eu amo se eu não gosto de roupa, amor! Brinquedinho? Sex live? É adepta? Vários, vários, vários! E fetiches? Conta pra gente! Qual foi o lugar mais doido que você fez? Amor! No meio da rua... Com ônibus passando... Eu tava em outro país! Aqui no Brasil também eu já fiz no meio da rua! Ela respondeu algumas perguntas... Ela entregou tudo, mas o que a gente queria saber... Ela não entregou o Brasil! Como anda o coraçãozinho de Gabi Amarantos? Ela tá ganhando Grammy! Ela tá brilhando como sempre! A voz é maravilhosa! O show é maravilhoso! Os looks são impecáveis! Mas e o coraçãozinho, Brasil? O coraçãozinho... Tá doce ou tá amargo? Eu fui fazer a piada que o diretor me deu... Aí eu dou uma gaguejada! Vamos descobrir juntos? Se tá quente ou tá frio o coração de Gabi Amarantos? Vem comigo, Brasil! Acabei de criar uma música nova... Me joga, me joga, me joga no vulcão! Me joga, me joga, me joga... O desafio final do Se Joga no Vulcão é o seguinte, Brasil... A gente vai testar o celular da atriz! Temos uma balinha sabor lava de vulcão... E a gente quer que você chupe ela fazendo cara de bonita pro Brasil! Vamos testar o autocontrole de Gabi Amarantos aqui no Se Joga no Vulcão! Vamos ver o autocontrole dela, Brasil! Ó! Ó, Brasil! Ó! Agora já tá descendo o gosto pelas papilas gustativas e ela tá plena! Essa é a Gabi Amarantos, Brasil! Uma sempre entregando! Se não for pra entregar ela nem vem! Você aí de casa não perca! TVC ao vivo no Multishow! Todo dia, 6 horas da tarde! E se joga no vulcão no canal do Multishow no YouTube! Beijinho pro Brasil! Uma última frase motivacional pra gente? Uma última reflexão? E botar o amor na vitrine que nem vai valer em 99!